Tá com as bravas, putão, é a gente, tá três, tá calmo, moleque, eu sei que é da maneira Abraça essa guerra, agiu com sabedoria Desentocou a sinal e jogou na mão dos criatórios É quase o Salomão, geral tá pesadão Lá dentro do campim, esperando os alemãs O quadrado tá formado, a tropa tá na pista Toque do Lacostão, muita bala, não tira e sal Essa gente tem no olho, o ar tá na rajada Tu as aferrou nenhum, pode dar com a pipada O irmão deu um papo, a cintura é viado Pera de botar a cara, e só dá de rupo alto Seca o Salomão agora, eu parado pra guerra O seu ar em baixo, tá tendo rosto na sova Adorando um presente, te deixaram com a gente Pra matar, deixar sem cara, se tenta bater de frente O bar que tá de fama, que tá puxando os chamas Que faz com jantos, sabe, que tá de baixo da cama Mas não pensa com o comando, que jantar ou não é Se mexer com o lugar, gente, vai ter que dar a rapa Você que tá baqueando, o tanto não vai sair Terriando pela paz, pra dar luta, te alfim Tem lá que é capacitado, pra gente pegar os pia Pardendo o seu jantinho, pra acabar com a covadinha O ladrão fica à vontade, fica a mão tranquila Primeiro lugar vocês, dentro da comunidade Vai acabar a guerra, e vai reinar a paz Na favela do Campim, de Udaria nunca mais Alemão tenta só que, só entra que se bate E vai ficar fudido, se cair na mão do Norte Tá roubando, filho é, sabe como é que é Espera no portanal, não atenda no tripé O rosa tá fudido, segura o seu cão de mão O caro tá caralhista, correu o seu desvio Onde do pé na porta, avusa, pula, pula, posta De raça, do fuei não, a dois tá e o tibaca Onde do pé na porta, avusa, pula, pula, posta De raça, do fuei não, a dois tá e o tibaca O morador grava da varanda do apartamento As rajadas de tiros O barulho se parece com o de uma guerra Mas não é no Atenção, foi no Morro do Fubá Em Cascadura, na Zona Morte Os cachorros tá latindo, atividade palmeira Porque se bater de frente, vai ficar de carapê Nós tamo na atividade, e a traia já tá formada Se passar no peco errado, vai esposão de granada Um vem palminha na laje, outro palmeira o beco Quando eles pensam que não, nosso bonde fez o seu E se pegar alemão, taca fogo ou picota E se a três e tentar, o nosso bonde capota O aga tá cuspindo fogo, ai meu Deus, o que que é isso? E se tritão não der jeito, nós taca 75 Só menor louco que o nosso bonde tem Lá no campinho, nós descarrilhamos o trem Só menor louco que o nosso bonde tem Lá no sudar, nós descarrilhamos o trem Lá no campinho, nós descarrilhamos o trem E botamos chapa quente Vai tchau, vai tchau pro trem Vai tchau, vai tchau, vai tchau pro trem Vai pra gente O morador grava da varanda do apartamento as rajadas de tiros O barulho se parece com o de uma guerra, mas não é no Afeganistão O chachorro tá latindo, atividade palmeira Por que se bater de frente, vai ficar de carapê Nós estamos na atividade, a traia já tá formada Se passar no dedo errado, vai esposar um de granada Um vem palmeira na laje, outro palmeira o beco Quando eles pensam que não, nosso bonde fez o seu E se pegar alemão, tacar fogo ou picota E se a breze tentar, o nosso bonde capota O atacar cuspir no fogo, ai meu Deus o que que é isso? E se tritão não der jeito, nós tacar 75 Só menos louco que o nosso bonde tem Lá no campinho nós descarrilhamos Lá no sudar, nós descarrilhamos Lá no campinho nós descarrilhamos E botamos chapa quente Dá tchau pro trem, vai pra gente Dá tchau pro trem, vai pra gente Vamos lá descarrilhamos o trem E botamos chapa quente Dá tchau, dá tchau, dá tchau Dá tchau, dá tchau pro trem Dá pra gente É verdadeiro, me perdoar Não vai sofrer rezar que hoje é feia que me curta É verdadeiro, me aberamar Não vai sofrer rezar que hoje é feia que me curta Eu vi o capa de Deus, mas o salomão falou O tiro sai que é caô, mas o dado balançou Eu sei que a paz aqui redou O salomão concreto Esse vento não é de paz Vai entrar no metal Pode ser arco, pode ser uso Pode ser darco, pode ser Um bicho que foi na luta Vai entrar na pala É esporte Uh, uh, balançou Parruda, um tapolho pente Os fuzil do fubá É bala, tá transparente Uh, uh, balançou A gente no tacolho pente Uh, uh, balançou O ele é um tacolho pente Os fuzil do campim É dar lata transparente Uh, uh, balançou O doce é tacolho pente O doce é tacolho pente Os fuzil do fubá É dar lata transparente O salomão concretizou Concretiza, mano Eu sei que a paz aqui redou O campim, o terceiro Concretiza, mano O recado lá pro Tiriza O La Costa que falou Chegou Para o G3 de tambor Que burra Chegou Demora, deixa eu treinar O recado lá pro Maci O Elão foi que falou Chegou Para o G3 de tambor De bicara frente A luneta é o caô Terro Sererinha tá de tambor Terro Camarca tá de tambor Terro Argentino tá de tambor Terro A rudão tá de tambor De bicara frente A luneta é o caô Terro Tidoga tá de tambor Ferro O dois tá tá de tambor O apelinho tá de tambor O Elão tá de tambor Esse é o dois pedo Saudade do Corinthians A porra Que ele pique Terminei pro nosso mostrão O calde Ferro do Tiriza A porra Eu moro a dois pedo Qual é o cara lá pra que também Um Uh Uh Balançou A rudão tá com o eu pente Os fuzil do Fubá É da lata transparente Uh Uh Balançou Ferro É da lata transparente Uh Uh Balançou O salomão concretizou, concretiza, mano Eu sei que a paz aqui rendou O campeão terceiro, concretiza, mano Um recado lá pro Tiriza, o Lacosta que falou Chegou, vai no G3 de tambor divulgar Chegou, minha hora do Espeto de Vida Um recado lá pro Marcinho, o Elion foi que falou Chegou, vai no G3 de tambor De Bicara frente, a luneta é o caô Ferro, mererê tá de tambor Ferro, camapa tá de tambor Ferro, argentino tá de tambor Ferro, farroão tá de tambor De Bicara frente, a luneta é o caô Ferro, que doca tá de tambor Ferro, o dois cá tá de tambor O clio tá de tambor, o Elion tá de tambor Esse é o dois pego de pique Saudades do Corinthians, a torneira e pique Verdade pro nosso mostrão, o Cali Ferro do Tiriza, porra Alê, bom, não bota a cara, senão vai ter explosão No campinho já tá tudo liso Tu vai sofrer nessa cante, eu tenho aqui no poupa Alê, bom, não bota a cara, senão vai ter explosão Alê, bom, não bota a cara, senão vai ter explosão A bala vai comer Tu vai sofrer nessa cante, eu tenho aqui no poupa Nú, bom, não bota a cara, senão vai ter explosão No campinho já tá tudo liso Tu vai sofrer nessa cante, eu tenho aqui no poupa Free 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 Stop Bota a casa na sorte, bota a casa na sorte Quando cheguem, tu ensinou-me o doce do ar A bala vai comer, a bala vai comer A bala vai comer, a bala vai comer A bala vai comer, a bala vai comer, a bala vai comer